Você já ouviu falar em TDAH, Transtorno, Déficit, Atenção e Imperatividade? Você deve falar assim, claro Sergião, já ouviu falar de várias crianças que tem TDAH e tem dificuldades na escola de aprendizado, de manter o foco, atenção e tudo mais. Pois é, mas você sabia que essas crianças, elas crescem e elas acabam levando os sintomas do TDAH para a sua vida adulta? Isso pode trazer vários problemas e várias dificuldades desse adulto agora com TDAH e principalmente na parte afetiva, na parte amorosa e é isso que eu quero contar para você como pessoas de TDAH podem ter problemas de relacionamento. Então, ó, vem com a gente! Mas antes, pessoal, não deixe de se inscrever no nosso canal, é muito importante você, ó, clicar aqui no botãozinho que está aparecendo, se inscrever, acionar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo é muito importante para que nós possamos continuar ajudando vocês, combinado? Então bora para o vídeo de hoje, olha só! TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, né, é um transtorno, tá? Um déficit, prefiro até chamar de déficit neurobiológico, ou seja, onde a criança, ela já nasce, né, com o TDAH e o meio do qual ela se desenvolve podem potencializar o TDAH dessa criança. E o TDAH, né, ele é classificado por um tripé, vamos dizer assim, tá? De comportamentos ou sintomas que essa criança vai desenvolver. O primeiro deles é a desatenção. A criança com TDAH, ela é aquela famosa criança avuada, é aquela criança que tem dificuldade de manter a atenção, de prestar atenção, é aquela criança sempre com a cabeça na lua, sempre em nárnia, sempre, sabe, qualquer coisa rouba a atenção dessa criança. Segundo, é a hiperatividade, ou seja, essa criança, ela tem um volume muito grande de pensamentos. Ao contrário do que se diz, nem sempre um imperativo é aquela criança que vai correndo pra cima e pra baixo, pulando a todo momento, tá? Às vezes o imperativo é realmente esse volume gigantesco de pensamentos que essa criança tem, que vai trazer pra ela, né, um poder inibitório, né, bem menor do que os outros. Ou seja, ele vai ser aquela boca frouxa, aquela criança que fala, que fala direto, que fala coisas que não deve, sabe? A mãe fala, diz que eu não tô, a mamãe mandou dizer que eu não tô. Pois é, a criança com TDAH normalmente vai ser assim. E o terceiro é impulsividade. Então ela vai ser aquela criança impulsiva, aquela criança que se joga, que vai, que faz, sabe? E isso, essa tríade, vai trazer, sim, problemas na escola. Essa criança normalmente vai ter problemas de relacionamentos, vai ter problemas com os coleguinhas, vai ter problemas de aprendizado, pode ter problemas de aprendizado, né, de reter informações, de se adequar ao meio pedagógico tradicional de desenvolvimento acadêmico. Essas crianças com TDAH, elas acabam uma hora crescendo. E o que pouco se fala é que esses sintomas, essas características do TDAH na infância, acabam vindo pra vida adulta. Isso acaba impactando no trabalho, na vida social e principalmente nos relacionamentos, né? Olha só, acredita-se que pelo menos 6% da população mundial seja TDAH. Eu acredito que até muito mais, porque a grande maioria não tem diagnóstico. Eu, por exemplo, que sou TDAH, eu fui diagnosticado com mais de 30 anos de idade. E até eu descobri que eu era TDAH, eu achava que eu era o problema. Eu achava que eu era o culpado. Eu era o desligado, eu era o desleixado, eu era o desorganizado. Eu era o que não conseguia prestar atenção. E isso prejudicou muito os meus relacionamentos. Prejudicou muito a maneira da minha autoimagem, como eu me via. Porque a pessoa com TDAH, ele acredita que ele é o sintoma do transtorno, né? Então, durante toda a minha vida eu ouvi, você é desorganizado, você é lerdo, você não presta atenção, você, a gente fala e você esquece o que a gente fala, você esquece datas, você esquece compromissos, você não é compromissado, ou então, você é muito intrépito, você não tem travas na língua, você magoa as pessoas com a sua palavra, então, você é impulsivo, você faz as coisas sem pensar, você é muito intenso, né? Então, eram características do transtorno, tá? Que eu acreditava que fazia parte da minha personalidade. E o adulto com TDAH, por o fato de ouvir tanto essas palavras durante a vida, ele vai gerar o seguinte, eu sou o problema. Ele vai começar a se sentir culpado, ele vai começar a se sentir insuficiente dentro dos relacionamentos, ele vai começar a tentar desenvolver, colocar uma energia muito maior, sabe? Nos relacionamentos, porque ele tem um medo do fracasso muito grande. Porque o TDAH, como ele tem essa questão da impulsividade, muitas vezes ele começa muitas coisas, ou ele migra para outras coisas, ou ele não acaba, ele abandona, sabe? Então, você vai ver, às vezes, a vida do TDAH, ele começou várias faculdades e não acabou, ele começou vários cursos e não acabou, ele começou, ele já passou por vários empregos, sem dificuldade de ficar em emprego, porque ele tem, sim, sabe? Um problema com a cabativa. E também, o TDAH, ele se enfada muito rápido das coisas. Então, ele normalmente é chamado de alguém volúvel, porque ele começa algo muito animado, e daqui a pouco ele desanima, e ele acaba abrindo mão daquilo. Isso vai também para dentro dos relacionamentos. O TDAH, ele vai começar a entrar em relacionamento de maneira muito intensa, muito, muito, muito voraz, sabe? Querendo muito que dê certo, porque ele já vem aí de um histórico, de ele ouvir que você não pode, você não consegue, você é limitado, ele tem um problema já na autoestima, a grande maioria dos TDAHs tem uma autoestima muito baixa, justamente porque é massacrado, e sendo colocado como centro do problema sempre. Então, quando ele encontra alguém, ele quer provar para aquele alguém que ele pode, ele quer provar para aquele alguém que ele consegue, ele quer provar para aquele alguém que ele é capaz de amar, ele quer provar para aquele alguém que ele é capaz de cuidar, de ser, de fazer as coisas certas, mas aí o transtorno acaba vindo e remando contra o TDAH. Então, o TDAH, ele acaba muitas vezes esquecendo datas importantes, sabe? Ele acaba esquecendo coisas que o parceiro diz para ele, e aí esse parceiro vai começar a cobrar esse TDAH, vai dizer, olha, eu conto as coisas para você e você esquece, olha, marquei tal hora com você e você atrasou, ou você esqueceu da data do nosso casamento, você esqueceu da data do nosso namoro, você esqueceu de fazer tal coisa que eu te pedi, você não me ama, você não está presente na relação, você não sabe amar, você não sabe se entregar, você está sempre com a cabeça na lua, a gente fala com você, você está em outro lugar. A grande questão do TDAH também é o hiperfoco. Normalmente o TDAH, ele acaba entrando no hiperfoco. Por exemplo, ele pode sentar para ler um livro e ficar ali o dia inteiro lendo aquele livro, ele pode sentar para jogar videogame e ficar o dia inteiro ali jogando videogame. Ele pode, por exemplo, sentar para trabalhar e entrar no hiperfoco e virar à noite trabalhando. E a outra pessoa fala, você não me coloca como prioridade, você entra aí no seu mundinho, você entra aí na sua vidinha, na sua vidinha aí separada e você não passa, você não passa a não dar mais atenção para mim, você esquece que eu existo, você esquece que a gente existe. Isso vai trazer um sentimento de culpa muito grande para o TDAH. Por quê? Porque ele vai ser acusado de esquecer, de não ser comprometido com o relacionamento, de estar sempre ausente do relacionamento e também ele pode passar por um processo, que é o problema na falha do sistema inibitório dele. Então o TDAH fala coisas assim, puff, sabe? Você já viu o Sérgio, os vídeos do Sérgio, caraca, o Sérgio falou essa parada assim, puff. Isso aí é do TDAH. Então, às vezes a outra pessoa se sente muito empatada pela sinceridade, por ser muito direto o TDAH. E o TDAH também, ele pode ter algumas explosões quando ele não gosta de alguma coisa, ele não gosta mesmo, ele vai ficar bravo mesmo, ele vai embora mesmo e tal. E isso pode trazer uma desregulação no sistema emocional do TDAH e a outra pessoa começa a achar que o TDAH muitas vezes é agressivo, ele é alguém ruim ou até mesmo um abusador. Quanto na verdade, existe uma diferença muito grande. Por quê? O TDAH normalmente são pessoas muito empáticas. Normalmente o TDAH, ele vai atrás de ajuda. Aí que está a grande questão, tá? Porque o TDAH, ele quer melhorar. O TDAH, ele entende que o déficit que ele tem prejudica a vida dele e prejudica a vida das outras pessoas que convivem com ele. Ele traz um sentimento, sim, de auto-resgate. Ele não gosta de ser assim. Ele se sente envergonhado em largar a luz acesa. Ele se sente envergonhado em colocar a roupa do contrário. Ele se sente envergonhado em sair na rua e alguém fala seu zíper está aberto, seu cadastro está desamarrado. Ele sente vergonha de estar com o carro arranhado, porque ele bate o carro, ele arranha o carro. Ele tem um sentimento de, cara, não é legal essa minha vida. Não é legal isso que eu faço. Só que muitas vezes o TDAH está ligado, ele acredita que ele é assim, mas ele não é assim. Isso é um transtorno. Isso aí é o déficit. Essas são os sintomas. Sabe? E muitas vezes a incompreensão sobre o déficit acaba destruindo o relacionamento. O nível de divórcio do TDAH são muito altos, justamente porque o parceiro não vai compreender a parte da organização. O TDAH é desorganizado, ele tem dificuldade de organizar, então a mesa é uma bagunça, às vezes a casa deixa as coisas jogadas, tapete jogado, as coisas fora do lugar, toalha jogada, mas ele não faz por mal. Ele esquece, é dele. É do transtorno, ele deixa ali, está entendendo? E a outra pessoa fica, você é desleixado, você não dá valor a mim, eu arrumo a casa, a casa fica uma bagunça, acabei de arrumar, você já largou o negócio aqui. Então essa falta de compreensão que se torna uma cobrança acaba se tornando motivo de muitos conflitos com o TDAH. Então, gente, o que nem eu estou dizendo para vocês, eu estou gravando isso, por quê? Porque eu sou o TDAH e eu tive que aprender na minha vida comunicar, comunicar o meu déficit, comunicar para as pessoas que eu me relaciono, como eu funciono. É muito importante para o TDAH comunicar isso na empresa onde você trabalha, com as pessoas das quais você convive, aqui, com as pessoas que trabalham comigo na sabedoria emocional, aqui no Instituto Sérgio Lima, todas sabem como o Sérgio não funciona. Olha, gente, meu PowerPoint vai todo torto, vocês vão arrumar aí para mim, por favor, porque eu não consigo. Gente, eu não consigo ler planilha, pelo amor de Deus, porque além de dedo de atenção, eu tenho dislexia que prejudica muito mais algumas coisas na minha cognição. Então, olha, eu não vou ler a planilha, vocês vão ler a planilha para mim aí e me explicar o que está escrito porque eu não consigo entender. Então, eu consigo trazer para as pessoas como eu funciono, aprendi a risada da minha maneira de ser, aprendi a rir e me aceitar do jeito que eu sou e me tratar também. Então, faça terapia, existem casos que precisa tomar remédio, precisa tomar uma medicação para melhorar o foco, para melhorar o barulho interno da cabeça do TDAH, que não para, milhões de ideias acontecendo ao mesmo tempo, para que ele possa melhorar o sistema inibitório. Está entendendo? Então, são algumas coisas que você que se enquadrou aí no que eu falei, se faz sentido para você, se desde pequeno você tem essas características que é o esquecimento, a distração, a hiperatividade e a impulsividade, se você tem problemas com organização no seu sistema inibitório, se você tem dificuldades em ter rotina, sabe? Se você tem muitos problemas desta área, você pode ter um déficit de atenção e hiperatividade. Então, é importante você procurar um psiquiatra ou procurar um psicólogo que seja especialista, fazer um teste e passar a se cuidar e comunicar ao parceiro, olha aqui, eu tenho um problema, não é que eu sou assim porque eu não te amo, eu sou assim porque eu tenho um TDAH. E isto, quando a gente descobre, é libertador. Para mim, foi libertador descobrir que eu sou TDAH. não tenho vergonha de dizer que sou, sabe? E tive que aprender a melhorar a minha qualidade de vida, a qualidade dos meus relacionamentos e ter humildade para reconhecer os meus pontos a melhorar. Também, aprender a comunicar com amor, com carinho e de forma empática as pessoas que convivem comigo para que elas pudessem gerar em mim validação, que é o que o TDAH precisa, compreensão e acolhimento. O TDAH precisa sempre se sentir ajudado porque ele quer se ajudar, sabe? Ele tem esse desejo de se ajudar e, felizmente, tem aparecido muitas pessoas no consultório dizendo, Sérgio, olha, eu acho que o abusador sou eu, eu acho que eu tenho, eu não amo, eu acho que eu tenho, eu sou alguém muito desleixado, eu sou alguém que eu não cuido dos meus relacionamentos. Na verdade, não. Eu peço para fazer um teste de TDAH e pronto, a pessoa vem ali dizendo, olha, Sérgio, descobri que eu sou TDAH e isso resolveu a minha vida porque agora eu sei como funciono, sei como comunicar como eu funciono e sei também que a terapia pode me ajudar a melhorar e a organizar a minha vida. Então, se você se identificou com esse vídeo, eu vou pedir para que você marque uma sessão de terapia comigo aonde eu vou ensinar, trabalhar você, sabe? Para que você possa compreender como você funciona como TDAH, melhorar os seus relacionamentos e a sua vida como um todo. Marca agora sua sessão online comigo no 1998845607 o telefone está aparecendo aqui ou então aqui embaixo, gente, olha só, tem um link, você pode clicar e você já pode marcar a sua sessão de terapia conosco. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo o seu comentário e é um prazer te ajudar sempre. Até o próximo Paz e Prosperidade. Paz e Prosperidade.